Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demóstenes Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre batistaca no jiu-jitsu Na sequência eu vou botar um vídeo aí do que é um batistaca Vocês viram aí pessoal, é um golpe Muitas pessoas, no jiu-jitsu ela é proibida Se você desce, se alguém tipo, se encaixa no triângulo em você e você levanta o cara Levanta o cara e proxete no chão, pum, bate Você vai ser desclassificado Na sequência eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, em minha opinião, beleza? Então, confere aí Assim pessoal, a meu ver, em questão de defesa pessoal, eu acho válido Porque é questão de rua, você tá lutando pela sua vida e tal Em questão de competição e treinos, que não deve ser válido mesmo, tem que ser punido Por que pessoal? Lógico, uma coisa, são situações Se você realmente vê que o cara projetou, o cara encaixou no triângulo Ele levantou e bateu você de costa no chão, o adversário no chão Intencionalmente, aí tem que ser desclassificado e dar vitória pro outro cara Que recebeu a batistaca Por que pessoal? É diferente, se você tá com um triângulo e o cara abre a perna e cai Aí sim é outra situação, entendeu? Você não projetou pra bater o cara de costa no chão Ele soltou o golpe por algum motivo Por algum motivo e acabou batendo de cabeça no chão Teve um caso que o cara pegou um armlock O outro cara levantou, ele sacudiu e o cara soltou e caiu de cabeça e desmaiou Aí não aconteceu nada, porque o cara não levantou e bateu no chão Ele só tá tentando tirar o braço, o cara escorregou, soltou Era até assim que morreu a situação E caiu de cabeça e desmaiou Aí é diferente, se você pega o cara e encaixa um triângulo Você levanta o cara Faz um movimento de quadril e bate o cara de costa no chão Aí realmente é perigoso O que eu falo? Eu até vi uma entrevista no canal do Mestre Malibu Sobre o Hazen Gris, né? Faixa vermelha, irmão do Rolls Ele falou uma coisa que é bastante legal Porque tipo, em questão de competição Se o juizinho o cara levantou O cara continuaria a encaixar Ele matou, que é do judô, que parou Interrompe a luta E ele poderia pegar o cara que tava em pé Assim, ele falou, né? E voltar a luta em outra posição Soltar e voltar a luta em pé Ou então, poderia ser até outra situação Tipo, se o cara tava com o triângulo encaixado E ele levantou O juiz poderia parar Fazer o cara que tava com o triângulo O cara que tava levando o triângulo, no caso Abaixar, encostar as costas do outro cara no chão E dali recomeçar Porque não teria perigo Do cara dar uma bala de estaca E o cara que tava com o golpe encaixado Não seria prejudicado Perder o golpe, né? Ambos Seriam jeito de Amenizar a situação Tipo, o cara encaixou um triângulo Viu que o cara ia levantar Parou Dependendo onde eles estivessem O cara baixava O cara que tava dando o triângulo Ia encostar as costas no chão Certo? Para não ter perigo de bater E dali E aí Tipo, o cara que tá dando o triângulo Com as costas no chão Com o golpe encaixado E quem tá em cima Beleza, na mesma situação E dali Transcorrer a luta de novo Porque aí realmente Evitaria o bate-staca Certo? Porque é muito nocivo, pessoal Um bate-staca Com certeza Se vocês são no jiu-jitsu Vocês já viram Ou por vídeo Ou ao vivo Cara, o cara de Maia O cara pode realmente Ter várias lesões sérias Irreversíveis Então é um golpe Que realmente tem que ser proibido No jiu-jitsu Você vê que muitas pessoas Ainda fazem de má fé Mas se fizer Dependendo do que for Eu acho que podiam ser Desclassificadas Ou até banidas No campeonato De competir Porque, pô O cara que faz isso Não tem nenhuma noção Eu não falo Na rua Na rua não tem regra Entendeu, pessoal? É questão de defesa pessoal Se o cara Encaixar uma coisa na rua Você pode levantar E bater no chão Na rua Porque ali É a sua vida Imagine se o cara Encaixa o trângulo de você Na rua No abrigo O cara sabe lutar E ele não solta Entendeu? Porque na luta Se bate Tem o copo Engaixado Em questão de competição E treino Você sufocou Você bate O cara e solta Questão de rua Não tem isso O cara vai Ele apertar Até ele matar Então Ali você pode Pegar o cara Lagar ele em uma calçada Lagar ele em um banco Em uma mesa Porque ali É questão de defesa pessoal Pessoal Eu já fiz outros vídeos Explicando Jiu-jitsu Competitivo É uma coisa Tem regras Defesa pessoal Tanto pela sua vida Na rua Não tem regra Entendeu? Ali você tem que salvar A sua vida Prestar pela sua vida Então é isso pessoal Essa é a minha opinião Deixar nos comentários A minha opinião de vocês Certo? Eu sou Totalmente contra Em questão de treinos E competições No nome de esportivo Agora em questão De defesa pessoal Eu acho válido Porque você está lutando Pela sua vida Qualquer maneira Que você achar Se defender É válido Beleza? Espero que tenha gostado Do vídeo Pessoal Só peço uma coisa Se inscreve no canal Ativa o sininho Para perder um vídeo Também deixa o like É bastante importante Deixar o like pessoal Fortalece muito Também segue o meu Instagram Manda um direct lá Se você quiser conversar comigo Ocupar meu trabalho Também no Jiu Jitsu Lá minhas postagens Fica à vontade E também todos os patrocinadores Estão aqui na descrição Beleza? Que me ajudam no canal aqui Bastante importante Vai lá Dá uma força Ver os trabalhos deles Que sem eles Provavelmente Pô Eu não vou conseguir competir No Jiu Jitsu E seguir minha carreira no Jiu Jitsu Certo? Então Tamo junto pessoal Até o próximo vídeo Usss Tchau 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 Tchau